A gente não chegou, não chore se o mundo ainda não gostou 72 horas depois da trágica morte da pequena Agatha Victoria Salles Félix, de 8 anos o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou publicamente sobre o caso Ele afirmou ter determinado vigor na investigação, mas disse não haver motivos para, em suas palavras um fato isolado como esse, modificar a política de segurança do Estado considerando que o Rio de Janeiro reduziu os índices de homicídio em 2019 Apesar disso, o governador abriu a coletiva em tom emocionado, lembrando que também é pai Quero inicialmente dizer que a dor de uma família não se consegue expressar Eu também sou pai e tenho filha de 9 anos e não posso dizer aqui que sei o tamanho da dor que os pais da menina Agatha estão sentindo Mas sei que jamais gostaria de passar por um momento como esse A morte de Agatha ocorreu na sexta-feira, 20 de setembro, em uma rua movimentada do complexo do Alemão A menina foi baleada nas costas e levada por familiares para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos A família de Agatha reitera que no momento em que a menina foi baleada, não havia confronto entre criminosos e policiais As circunstâncias ainda não esclarecidas na morte acabaram por reabrir o debate sobre o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro O ponto central em pauta é o escudente de ilicitude O texto do projeto prevê que o juiz pode reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso do agente público ocorrer por Escusável medo, surpresa ou violenta emoção Apesar da morte da menina, Whitzel afirmou que mantém seu apoio ao texto original do projeto O pacote anticrime é um pacote importante para o Brasil Reafirmei isso ao ministro Sérgio Moro Tenho a minha opinião pessoal de que a escudente de ilicitude Nós poderíamos continuar exatamente como estamos no artigo 25 do Código Penal Mas toda lei que vem para aclarar, para melhorar a interpretação judicial é bem-vinda E assim é a proposta do ministro Sérgio Moro do artigo 25 do Código Penal Onde acrescenta dois incisos que aclaram ainda mais a hipótese de legítima defesa O relator de um dos projetos do pacote, o deputado paulista Capitão Augusto Afirmou que a morte de Ágata não se enquadra na questão do escudente de ilicitude E que por isso não pode ser usado como exemplo para pressionar a derrubada da medida que trata do assunto no Congresso Segundo ele, neste caso o policial não estava amparado pelo escudente E provavelmente responderá por homicídio culposo Vários protestos foram organizados no Rio de Janeiro desde a sexta-feira Nas redes sociais, o tema também tem pautado os debates Para o Itzel, contudo, é preciso ter cautela para propor mudanças Tenho certeza que nós não podemos permitir que um fato como esse Que é a morte de uma criança, assim como outras mortes que já aconteceram Mas graças a Deus, nós conseguimos reduzir sensivelmente as mortes no estado do Rio de Janeiro Em quase 800 mortes Que essas mortes sejam transformadas em palanques eleitorais Palanques esses que vão ser utilizados para obstruir votações importantes no Congresso Nacional Eu tenho certeza que a oposição não terá esse comportamento antidemocrático E um comportamento que não ajuda no desenvolvimento do nosso país Especialmente no estado do Rio de Janeiro Música 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 Música